E agora o assunto é sobre ovinocultura. O cordeiro em Mato Grosso do Sul apresentou alta de 11% no último mês, segundo a apuração do CPEA. Esses dados foram divulgados recentemente e também apontam uma alta para o preço no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui a apuração do CPEA com relação ao preço do cordeiro em agosto, dados divulgados recentemente. Você acompanha aqui que na Bahia o quilo vivo fechou a R$ 6,85 com variação negativa de 2,14%. Já no Ceará, o preço médio do cordeiro fechou a R$ 5,49, também com variação negativa de 0,18%. Já em Mato Grosso do Sul, o preço do cordeiro apresentou alta, fechou a R$ 6,63, apresentou baixa de 2,5%. Foi em Mato Grosso que apresentou alta. Você pode acompanhar aqui que fechou a R$ 7,70 o quilo vivo em Mato Grosso com alta de 11,59%. Já no Paraná, o preço do cordeiro apresentou baixa, fechou a R$ 7,28 com recuo de 4,21%. Nós temos mais dados. Você acompanha que no Rio Grande do Sul, o preço médio do cordeiro em agosto fechou a R$ 6,77, com alta de 4,15%. E no estado de São Paulo, o preço médio fechou a R$ 8,87, o maior preço das praças avaliadas, mas no mês de agosto apresentou recuo de 1,44%. É bom lembrar que o preço do cordeiro vem sendo divulgado pelo CPEA desde abril deste ano, porque a carne tem apresentado uma maior procura pelo consumidor.